Isso Mamãe vai pôr mais molho pra você mexer, ó Vai lá Ficou legal? Vou colocar nessa daqui agora, ó Vai lá Ficou boa, mamãe Ficou? Agora vamos colocar O que você tava fazendo, filha? Tô fazendo pizza Agora vamos colocar assim, ó De montinho, a gente coloca assim, ó Vai Lá na sua pizza Isso, outro montinho Assim, aí você espalha assim, ó Vai lá Ó Põe mais Põe mais Naquele lá, ó Isso Isso Vamos espalhar assim Agora vamos pôr outro queijinho Isso 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 Pega assim um tantinho e coloca em cima Assim, vai Vai lá Vai lá Põe mais Põe mais Põe mais Muito pouco Põe mais Naquele lá Isso Isso Então vai Vai ficar gostosa essa pizza, filha? Vai Então fala Essa pizza vai ficar uma delícia A pizza vai ficar uma delícia Vai, vamos pegar um pouquinho assim Pega Tchau 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 Tchau